Fala um negócio pra você aí, Igor. Você não tá enganando ninguém aqui, viu? Primeiro mesmo? Só pra deixar as ideias claras aqui pra você não achar que tá dando chapéu. Você entendeu? Você nunca foi preso? Minha mãe me mata, senhor. Sua mãe te mata não, senhor. Quantos anos você tem? Será que a mãe mataria mesmo? E é isso que nós vamos assistir nesse vídeo. Durante o patrulhamento com a força tática do 22º Batalhão, a nossa equipe passa por uma comunidade. E ao ser avistada por esse indivíduo, ele se encarrega de avisar os traficantes da nossa chegada. E isso, com certeza, ensejou uma abordagem. Vamos assistir. Pra quem dera, hein, meu? Olha. Opa, velho. Tá com caráter geral pra nós aí, então. Com acompanhamento, né, meu? Olha, não sei não, mas eu tô achando que hoje... Hoje é dia, meu. Hoje é dia, aí, meu. Se Deus quiser. Boas vibrações. Aqui a gente tinha um polícia que trabalhava com a gente, ô, Polícia. Nossa, é... Todo o serviço dele, ele podia estar com os problemas dele que fosse, mas quando eu subi o serviço, ele já começava a... Energia, energia, e o serviço fluiu muito bem. Isso é importante, né? O cara traz boas vibrações. Opa, oi, gente, pra informar. Pode informar. Dois indivíduos aí na motocicleta, na placa tampada, evadindo a equipe, em sentido, ó, pra triunfo. É? Com certeza, eu vou pra triunfo. Imagina, oi, gente. Com certeza, imagina. O que é ser ali? Tem mais aí, em frente, quantidade de indivíduos? Opa, tem o implantamento aí, copão. Opa, tem o limão, limão. Opa, tem o limão. Opa, tem o limão. Não cheguei o 40, 8, 7, 0 E o único que não é de clínico Onde eu vou procurar que você não precisa de 5 vermelhas De milha de herais, de milha de herais aí Onde eu trouxe ele pra ele, tá bom, velho, tá certo? É, ninguém, por favor, esse aí é vermelho Dois indivíduos aí, capacete de rodo, dois Clínica de vermelha, perdeu? Clínica de vermelha Com o PSL, PSL Clínica de vermelha Clínica de vermelha, capacete de rodo Clínica de vermelha, capacete de rodo Clínica de vermelha, que sentaremos Se você tiver uma ajuda da abordagem, é a 320 Com sentido macarrê e voo Quando eu coloco esse sentido macarrê e voo, dois indivíduos Motociclata, machinaria vermelha Ambos aí com capacete de rodo, aí O garupa aí, clínica de vermelha Dois indivíduos evadiram aí da equipe de RPM E a gente vai tentar fazer um patrulhamento direcionado agora na região Pra onde eles podem tentar ir com essa motocicleta aí No período da manhã, a região A gente toma até alguns roubos, né? A veículos, a carga E muitas vezes eles utilizam a motocicleta aí de médio porte pra poder fazer esses tipos de delito, né? O pouco compulsivo a 48 Neto O que é? Maravilha O que é? O que é? Ou bloqueou o caóquiliny celular de Benzista? . . . Repetário, Hotel Lima Lima, 0 Juliette, 067 O conteúdo é a última movimentação do veículo? Essa mão aqui pode ter corripó então, menino Esse Hotel Lima Lima é a atriz aí? É Placa de Minas Gerais Está anotado Falte, vamos lá Não é branco lá, avisando Isso aqui? Levanta a mão Está tranquilo aí, João? Larga isso aí Larga isso aí Coloca a mão na cabeça aí Vai mano, embola os dedos aí Vai mano, embola os dedos aí Estou tranquilo? Tranquilo Bora aqui ou não? Não, não Vira de frente pra mim, coloca a mão pra trás Tira o boleto da cabeça Vem pra cá Olha as caras aí Olha as caras aí Nas horas vagas você é a olheiro da lojinha Não Não, não é seu Não é seu Você tem tatuagem no corpo? Não sei Não sei Não sei Não sei O que é isso aí? É um palhaço É um palhaço? É Por que? Eu fiz quando eu tinha um cunhado e ele quis fazer Tem que ir pra testar O que é o palhaço? Para testar? Aí fez o palhaço em você para testar? Para testar se ficou uma coberta Para testar o que? Para testar se você tem coragem de ir para as cabeças? De ir para o crime? Não Tem coragem mano? Não, sai fora É? Você nunca foi preso? Minha mãe me mata Sua mãe te mata não Quantos anos você tem? Põe a mão para trás Você já é nego velho Tem 20 anos Você não é mais de criança né Minha mãe me mata O que mais tem de tatuagem no corpo? Nada Você tomou tiro já? Com ela Ela mesmo Já tomou tiro? Não sei Você tomou facada? Não, tem nada Está tranquilo? Não estou Está de boa mesmo? Onde você está morrendo? Oi? Onde você está morrendo? Aqui na favela Aqui na favela onde é? Aqui na favela Segundo bico ali Quem está na sua casa lá? A minha mãe A minha avó Agora que ela Foi para lá agora Minha avó É E meu irmãozinho pequeno só Sim Por que você não está trampando? Começou a delivery lá Então eu vim Tomou café Então agora Está vindo agora Você vai rodar daqui a pouco Cadê seus documentos? Aqui Aqui Estou tirando de pé Já está chegando assim Eu estou comendo esses CPF aqui Não Eu estou com meus CPF Eu estou com meu engenheiro Não sei o que Segura aí Coloca a mão para trás E eu estou caminhando Na favela aqui Você perdeu o que aqui Nesse depo aqui? Não Não sei se dá para prender com quem aí Quando a gente chegou Ninguém é Nada? Passei só assim na frente É não Só passou Deu uma desbaratinada E saiu fora Aturei na frente Tá bom Vou falar um negócio para você Igor Você não está enganando ninguém aqui viu Não Filmeza? Só para deixar as ideias claras aqui Para você não achar que está dando chapéu Você entendeu? Sim Está entendendo Igor? Olha para minha cara aqui Você não engana ninguém aqui não viu filho Achando que a gente abordou aqui Porque passou aqui E você Achou você Gente boa Para trocar ideia Está entendendo? Sim Qual que é o seu nome completo? É de Guilherme de... Hã? Igor? Hã? A CIDADE NO BRASIL Depois de verificada a sua situação criminal e constatado que nada devia, o mesmo foi liberado. E assim chegamos ao final de mais um vídeo que mostra eficiência e o trabalho dos policiais da Força Tática do 22º Batalhão. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, deixe um like e seu comentário. E até o próximo vídeo amanhã. Valeu pessoal!